Dianos o valor da nossa grandeza para o nosso país Corsão e para o nosso Papiamento em particularmente. Com voz firme e por Pisa, com uma família talentosa aqui, junto a contribuir, nasce Corsão grande e vive diferente do terreno e tem um dito com a Pisa, com o trânsito de cada grande homem e um grande homem. E Dianos demonstrou isso aqui através de Ayanã para o transcurrir. Me sou sumamente agradecido e meu agradecimento compartilhou com vocês e com Dianos também caminando espiritualmente. Me sou amado aqui com Dianos e Bax te ajudou a nos ter e com o coração da minha privilégio de conduzir. Me sou agradecido com a Pisa publicar literatura para muitos jovens no ano de 1971, tanto no Papiamento como no Holandês, e assim enriquecí literatura e do nosso contribuição na educação e noção literária. Me agradecido com que Dianos ajudou a edificar os povos no meio de programas educativos de televisão para muitos, e com que a partir da minha opinião no teatral e realizou diferentes traduções no Papiamento como literatura importante no outro idioma. Dianos também tem talento não somente como escritor, mas também tem um mundo de teatro, canto, música e arte de pintura. Dianos também tem um grande grande, e também tem um gabinete que você conhece nosso agradecido hábito no que Dianos faz para nós. Nos mundos literários tem atrás sem Dianos, que tem um grande grande atrás. Dianos mostra-nos que a lei vai o vida, o propósito, e a planta semina, ou a crece, virapá-lo da raísta, ou daquela grande de eternidade. Dianos sembram para nós, e de seu conhecimento hábito nosso pique e fruta. Um dia mais, o nome do governo de Kosovo nos sentindo pesamento da minha vida e da minha família e do mundo literário e artístico.